Sindicato dos Trabalhadores de União dos Palmares Acaba de ser assaltado essa noite Aqui em União dos Palmares Aqui Hoje, 18, dia 18 e não nos formaram A bagunça que acaba de ser feita no Sindicato dos Trabalhadores Invadiram, quebraram tudo Levaram o dinheiro, levaram quanto, pai, dinheiro, sabe? 12 mil 12? 12 mil daqui e mil e meu salário daqui com 1.400 reais Costo mesmo? Foi, juros, não é com dinheiro de pagamento ontem, pai Aqui, pessoal, olha A bagunça que fizeram Amiga, vem aqui, vem aqui Aí que é bairro Olha Onde? Cozaram mais por onde? Aí Tudo indica que a passagem foi tudo por aqui, pessoal Olha Olha Obrigado.